É meu parceiro rubro-negro e a chapa tá quentíssima no Flamengo Panela de pressão pela demissão do técnico Paulo Souza Por mais que a diretoria do Flamengo fale que vai manter o treinador Vamos tá comentando sobre isso Vamos conversar sobre mais uma lesão no Flamengo Tamo mantendo a média né Cada dia uma lesão diferente aqui no canal Vamos tá conversando aí também sobre o plano de sócio do Flamengo Flamengo punido pelo TJD, um absurdo E várias outras notícias do Mengão Então acompanha o vídeo completo pra você ficar punhando de tudo Meu parceiro, dá essa moral pra nós Se inscreve no canal Quando você se inscreve, você ajuda no aumento da nossa voz, meu querido Então se inscreve no canal, botãozinho vermelho aqui Se inscreve, aciona o sino, amassa o like É muito importante, você é imprescindível pro canal Se inscreve aí, botão vermelho embaixo Beleza, tranquilão? Então vem comigo, rubro negro Vamos às notícias do Flamengo E não esquece Hashtag JJ até o dia 20 no Flamengo Escreve aí JJ até o dia 20 no Flamengo Escreve aí nos comentários Pra gente fazer um barulho Me segue lá no Twitter Mengão Melhor, tudo junto Me segue no Instagram Mengão, botão melhor Nós vamos fazer uma verdadeira fumaça Pra trazer o velhinho Jorge Jesus de volta Pra nos levar pros caminhos das vitórias Beleza? Então vamos lá, rapaziada O negócio é o seguinte Vamos lá, galera Com o novo desfalque Flamengo finaliza a preparação para o confronto contra a equipe do Altos do Piauí Amanhã, tá? Esse jogo aí entre Flamengo e Altos do Piauí Será amanhã às sete e meia da noite Beleza? Então, todo mundo ligadinho aí Tá? Vamos lá Vamos tá passando Vocês viram que eu falei com o novo desfalque Vocês perguntam Pedrão Quem é o novo desfalque? Mais um desfalque no Flamengo? Tá aqui, ó O atleta Felipe Luiz Realizou o exame Que constatou uma lesão grau 2 Do músculo da panturrilha esquerda O jogador já iniciou o tratamento Enquanto as lesões aumentam no Flamengo O presidente do Flamengo Defende o departamento médico do Flamengo Dizendo que tá maravilhoso, tá ótimo O Flamengo disse que as lesões estão dentro do normal Que isso é um completo absurdo Não tem nada dentro do normal Tá completamente fora de controle A gente vê clubes como o Palmeiras O Atlético Mineiro O Atlético Paranaense Entre outros clubes O Corinthians Nenhum desses clubes tem um número de lesões tão elevado Quanto as lesões do Flamengo Se você for pegar os números de lesões musculares Aí é pior ainda Porque é um festival de lesões musculares No Flamengo E ninguém fala nada Não vem o Tanuli dar entrevista Impedem o cara de dar entrevista Ignoram a torcida Não dão satisfação à torcida O presidente é solicitado a uma entrevista A jornalista Ele não tá nem aí Ele não tem que ir lá pra falar com a jornalista Ele tem que ir lá pra falar com a torcida do Flamengo Que quer uma satisfação do que está acontecendo no clube Mas ninguém liga Não dão satisfação ao patrão do Flamengo Que é a sua torcida Que é o verdadeiro patrimônio Porque o que seria De um clube de futebol Do Flamengo Sem a torcida O que seria? Nada Então vocês estão aí Graças à torcida do Flamengo Vamos lá, gente Pedro e Mateuzinho Treinaram normalmente Com o grupo E escalação Depende de Paulo Souza Felipe Luiz Com dores na panturrilha É a baixa E a tendência É de que o técnico Repita a estratégia De time misto Contra o Autos do Piauí Vamos ver, né? Vamos ver Porque a informação que vazou É que o time do Flamengo Iria com uma força máxima Que estaria com medo De ser eliminado por Alves E aí é evidente Que uma eliminação Por Alves Resultaria na demissão Do Paulo Souza Mas seria uma catástrofe Pro Flamengo Ser eliminado por Alves Afinal de contas A Copa do Brasil Tem uma premiação A cada fase avançada Bem gorda Só de avançar Dessa fase Até a próxima O Flamengo Ganha 3 milhões Na outra ganha 5 Na outra ganha 10 Na final ganha 70 milhões Então o Flamengo Não pode nem pensar Em ser eliminado O Flamengo tem que Pra dentro Meter 1, meter 2, 3, 4 E passar o carro E não tomar Pedro você é soberbo Não é soberba É cobrança É cobrança Por um clube Que tem um faturamento De 1 bilhão de reais Meus amigos Então vamos pra dentro do alto 5 a 0 5 a 0 o Flamengo É isso aí E podemos ter o retorno Do Pedro Aliás Segundo o Vene Casagrande Pedro Será relacionado Está aqui Pedro Será relacionado Por Paulo Souza Para pegar O alto do Piauí Nesta quarta-feira Pela Copa do Brasil O atacante Desfalcou o Flamengo Na derrota Para o Botafogo Então está aí Pedrão Está de volta Ao time do Flamengo Nesse confronto Contra o Altos Do Piauí Reforço Para o Flamengo Com o aval de Paulo Souza Flamengo passa A detalhar Melhor as lesões Ideia É que a gravidade Das lesões E o tempo de recuperação Sejam informados Para dar mais Transparência Para dar mais Transparência Landim Prometeu até Uma apresentação Em PowerPoint Pois é Porque além De não ter Transparência Né meus amigos No departamento Médico do Flamengo Com a torcida Do Flamengo Existe até Certas informações Desencontradas Quem informa Que o Marinho Teve uma fratura E dois dias depois O cara volta A jogar O cara volta A ser relacionado Fala que o Pedro Não tem nada No ano passado Sendo que ele tinha Uma lesão grave No joelho E jogou Lesionado Contra o Atlético Paranaense Fergou de pé A gente vê Isso acontecendo Com o Fabrício Bruno Ah não Daqui a pouco volta Não voltou Até agora E que vem Isso acontecendo Com o goleiro Santos Ah não Não é nada demais Só volta Mês que vem Então uma série De informações Desencontradas Que a gente Evidencia Nesse time Do Flamengo Nesse departamento Médico do Flamengo E ainda bem Que o Paulo Souza Tomou essa atitude De transparecer Mais as gravidades Da lesões Pra dar satisfação A torcida Né Vamos lá gente O negócio é o seguinte Vocês sabem qual é o clube Com mais sócios Torcedor do Brasil É o Atlético Mineiro Com 127 mil Sócios Torcedores Vocês sabem Quem é o segundo É o Corinthians Com 116 O terceiro É o Inter Com 96 O Flamengo O Flamengo É apenas O quarto Com mais Sócios Torcedores Isso é um absurdo Isso é uma Vergonha Cadê o trabalho De marketing Do Flamengo O trabalho De sócio Torcedor do Flamengo O Flamengo Tem 45 milhões De torcedores Do Brasil E tem 69 mil Sócios Torcedores Tá errado Isso gente Perdendo Pro Atlético Mineiro só tem torcida Em Minas E se a gente for pegar O estado inteiro Acredito que exista Mais torcedor do Flamengo Lá do que torcedor do Galo A gente vê O Internacional Que sócios Torcedores Tem direito A voto Enquanto no Flamengo Limitam Limitam O direito A voto É um absurdo Gente É um completo Absurdo Gente Vamos lá Vamos passar Para o próximo assunto Aqui ó Pleno Uma vergonha Também isso aqui E eu vou explicar o porquê Pleno do TJD Converte multa Por homofobia Ao Flamengo Em cestas básicas E mantém A absolvição Do Fluminense De racismo A Gabigol Antes multado Em 20 mil Por gritos homofóbicos No Fla-Flu Rubro Negro Vai doar 50 cestas básicas Cestas básicas Tribunal Pede aos clubes Reunião De conscientização De suas torcidas Organizadas Então quer dizer Que o Fluminense A torcida do Fluminense Pratica um ato De racismo Contra um jogador Do Flamengo E o Fluminense É absolvido Não acontece nada E aí A torcida do Flamengo Comete atos homofóbicos E aí acontece São dois pesos Duas medidas Do tribunal Então daqui a pouco A gente vai ter que Colocar até em xeque Além de colocar em xeque O DM do Flamengo Vamos colocar em xeque O departamento jurídico Do clube Que tá dando mole também Ou é o TJD Que tá de brincadeira Deixa eu contar um negócio Meu querido Deixa eu contar um negócio Tá Eu não tô passando pano Pra homofobia não Só tô dizendo Que se punir o Flamengo Tem que punir o Fluminense Porque o cara Chamou o Gai Pra gol de macaco Vocês tem noção disso? Ah porque não tá aprovado Teve a perícia Ela aprovou Rodrigo Caio Garante o joelho Recuperado Para voltar a jogar Ele diz Não vou fazer plástica Pra ele ficar bonito A má cicatrização De uma cirurgia Acabou retardando O retorno Do zagueiro Rodrigo Caio Que também falou Sobre uma foto Do seu joelho É O pessoal sabe né Quando Várias vezes Vaza o joelho Do Rodrigo Caio E é uma bola De basquete O joelho do Rodrigo Caio Uma coisa de louco Assim Você fica Desesperado Só de ver o joelho Do Rodrigo Caio Mas Ele tá dizendo Que é mais uma questão Plástica Diz que não vai fazer Plástica Pra ele ficar bonito Diz que é uma questão Plástica ali Mas que ele já tá Recuperado 100% Inclusive ele vem sendo Relacionado pros jogos Pra Pegar o clima Ali Do pessoal Tudo bem Até aí acho que A diretoria do Flamengo O departamento médico A comissão técnica Agem de forma certa Né Só que Não dá um prazo Pro cara voltar Né Ah porque ele tá Se recondicionando Fisicamente Pois é Mas quando que ele vai voltar É isso que eu falo Da entrevista do Tanuri Ó gente A previsão Pro Rodrigo Caio Daqui a 15 20 dias Ele tá Sabe Dar uma explicação Dar uma satisfação A torcida do Flamengo É isso que eu peço Vamos lá gente Grama de inverno Começando a germinar No Maracanã O estádio Estará liberado Para o confronto Entre Flamengo E Universidade Católica No próximo dia 17 Pela Copa Comebol Libertadores Tá gente É tão trocando Gramado lá O Flamengo já tá Um bom tempo Né Sem jogar no Maracanã Infelizmente Né meus amigos Toda hora é troca de gramado Porque o Fluminense Que joga lá de portões fechados É portões fechados Porque o torcinho Não bota É Fica destruindo o gramado Ah mas o Flamengo Também destrói Mas o Flamengo Enche o estádio O Flamengo paga o estádio O Flamengo paga o estádio E pega o lucro E o Fluminense Joga lá pra mil pessoas Bota o jogo lá em Laranjeiras Que vai lotar O estádio de Laranjeiras Bom Vamos lá gente Comentar sobre a situação Do Paulo Souza agora O que acontece é o seguinte Por mais que a diretoria Do Flamengo Não publicamente Não publicamente Através de vazamentos De informações Para as jornalistas Por mais que o Flamengo Garanta o Paulo Souza Dizem que não vão demitir O Paulo Souza A chapa está esquentando A pressão vai aumentando Eu não vou nem colocar A Copa do Brasil A Copa do Brasil nisso Porque pra mim É uma mera formalidade O Flamengo passar do alto Com todo respeito Ao torcedor do alto Não estou sendo arrogante Aqui Só que assim Depois do alto O Flamengo pega o Ceará O Ceará fora É um jogo difícil Não é um jogo fácil Jogo esse Que o Botafogo ganhou Caso não venha A vitória contra o Ceará O clima pro Paulo Souza No Flamengo Vai ficar insustentável E quando começa Nessa previsão E se não ganhar O próximo jogo E se É porque vai cair A gente só não sabe quando Tá E aí Abre a possibilidade De Mr. Jorge Jesus Que só tem 10 dias Tá Vale lembrar Que ele disse Claramente Que só vai aguardar Não que vai esperar O Flamengo Que vai decidir A vida dele Até o dia 20 Que é quando Se encerra O contrato dele Com o Benfica Vai aguardar Até o dia 20 Por uma posição No Flamengo E aí Vamos ver O que o futuro Nos reserva Mas a pressão Está enorme na Gávea Pela demissão Do técnico Paulo Souza E se você Quer ver Jorge Jesus De volta ao Flamengo Escreve aqui Hashtag JJ No Flamengo Até o dia 20 Hashtag JJ Até o dia 20 Me segue no Instagram Me segue no Twitter Canal 2 Pedrão Oficial Me segue em tudo Para a gente fazer um barulho Beleza? Tamo junto gente Se inscreve aqui também Ação no sino Amarça o like Valeu Salve ações brudengas E aí Obrigado.